Música Bara de barco Bara de barco Bara de barco Baga o quê, chiquei? Bora, bora, bora Deixa, deixa, deixa comigo Música 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 Cheguei Tô longe, calma aí Vai indo, vai indo. Pode ir? Pode ir, aqui é terra. Beleza. Vamos usar aquele negócio do lado. Aquele redemoinho? Bora. Mas será que vai ganhar tempo? Ah, tem um posto de gasolina aqui. Eu tenho que ir pra mim. Vai, vai. Mano, esses caras vão ter um barco mais. Os caras vão pular em nós. Tá. Vai, 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 vai. Não desce, não desce, vai. Relaxa, eu tenho um kit, galera. Mano, chegar na safe não treta, mano. Não treta aqui você que vai ter kit. Ei, Dadiu. Dadiu, joga no SMG. Ei, Dadiu, esse aqui é 12 SMG. A gente joga na Tática Azul. É 12 SMG. Ei, Dadiu, eu jogo sem 12. Dá pra me jogar. Eu jogo 2 SMG. Não. Tem um barco aqui, ó. Vem aqui, Dadiu. Tem kit aqui também. Tem kit aqui. Vem aqui, level. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho kit, eu tenho kit, eu tenho kit. Relaxa. Abre o barco, abre o barco. Joga esse kit aí pra me levar, eu levo. Ganhada. Vamos usar o kit. Eu tenho, eu tenho kit, velho. Ah, então, vamos usar, vamos usar. Usa aí, Dadiu, usa aí. O que? Tô mostrando aqui. Eu não sei o que eu uso, uso o kit. Vou pegar o 26 ali, ó. Usa esse kit aí que eu marquei. Eu tô com dois petiglas, velho. Não vou usar nenhum. Vou pegar esse... O mano! Tira! Ai, 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 ai! Tô tratando, tô tratando. Ali, 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 na vida, ali, na vida. Não, não, vou aqui, é da box. Boots, foca aquele ali, Boots. 26, 26. Calma, eu vou tentar pegar esse baú pra ver se vier mais rapidinho. Ai, me corta as unas, Dadiu. Eu caí um. Beleza. Deu bom? Ah, sei que você tinha queirocada. Vem comigo, vem comigo. Tá. Não, 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 não. 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 Saiu, saíram. Caiu, caiu um. Quer subir high, quer subir high, quer subir high, quer subir high. Eu tô com o HE, eu tô com o HE. Ali, ó. Faz a gain tudo, gente. Joga a gain. Isso. Ele já veio. Ele já saiu isso. Não, não. ura isso de physical! No meu corpo, no meu corpo, na minha dislike, estou com o ENMIDA! Não, não, não! Presta uma f cav Attaca —! Passa você a tiramida. Lu sai na fita, ROP! Lutera! Rotma! Do18s! Activara! Caçam ilho e de player! Conta a G1. An Ab �! Cuidado, cuidado. Tira a guerra da G1. Tira a guerra da G1. Tira a guerra da G1. Foi, foi, foi. Vai! Está resem dev Tech Protection! Caminhado Tiago. Caminhado! Beleza, ta escurando, ta escurando Aqui não vai Boa, boa Muito boa Muito boa Calma Calma Tem um monte Tem aqui Fumetes Fumetes Mano, uns caras fugiram Vocês mataram quantos? Mas caiu Ah, vem um velho Gente, eu caí para no HE Vem comigo Vem comigo Aqui ó Vem comigo Vem comigo Vem comigo Calma Fazer base com a 2 Tá, eu faço aqui Vem aqui Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tem cara na nossa frente Esses caras de tijolo ai Sério? Icai, to venho Mano, eu vou ficar aqui no loco de baixa Se eu pôr enganar os caras velho Se alguém botar a cara, eu tento não Tô vendo os caras Cateando né? Se quiser eu joga a GA! Se quiser eu joga a GA! Tem quantos negras? Tem que ser 68! Ali guys! Aqui ó! Estou jogando comigo! Pode jogar! Pode jogar a GA! Joga! 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 Ficou a gaqueta! Ficou a gaqueta! Ficou a gaqueta! Ficou a gaqueta! Ficou a gaqueta uma! Saiu! Deu dano? Deu dano? Não! Ficava fugindo! Foi muito rápido! Não fugiram não! Ficou foca! Ficou foca! 49hs na jogadora! Tem ali atrás! Tem ali atrás! Desceram não! Desceram não! Desceram não! Ficar exposto, Bolt! Ai! Cara! Calma! 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 Acabou a minha guarda, River! Não! Jumple! 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 Não! Não! Tá ali ó! 24! Ah não! Ah não! 24! 24 no chute! Eu sei! 24! Bora você! Bora! 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 Opa! Eu tenho um dedo! Essas cartas lá! Não! 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 Vai! Chega aqui comigo! Negativo! Aqui pelo negativo! Opa! Cara no N! Cara! Chega no N! Vocês vão por aí! Nossa! Os caras tão vão por aí! Pelo! 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 Vou apagar a raia aqui! Vou apagar o negócio! Tem cara ali ó! Tem cara ali! Ali em trás! Vou pegar uma raia aqui só! Vou ficar aqui na raia aqui só! Pega aqui ó! Vem comigo galera! Vem comigo! Acho que eles não repõem! Eu acertei! Puts! Acabou a minha gaia! Senão eu jogava! Acabou a gaia? Não! Eles não repõem mais! Aqui ó! Vem comigo! 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 Tá! Cuidado! Já sabe! Vou pegar ele dele! Calma! Vou pucaretar aqui! Tô pucaretando aqui! Não tá passando! Não tá... Não tá... Vem comigo! Vem comigo! Ctp6! Estoura aí na vida! Estoura aí! Estoura aí, um! Calma! 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 Vem comigo! Estoura aí de novo! Estoura aí de novo ele! Cantei, matei. Cantei, matei. Cantei, cantei, cantei. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega a droga, depois eu te dou. Pega a droga, pega a droga. Ele tá ao favor de entrada, vai ficar a droga. Bailada, deixa eu ver. Com isso aqui ó. Calma, esquece. Esquece esses caras, mano. Aí é tudo casa, velho. Alguém vai querer a droga? Eu quero, eu quero. Pega, pega. Valeu Não tem DR? Eu caio Eu não sei que você tá... Não, eu tô aqui Rocket, guys! Alguém leva a drogaão, alguém leva a drogaão Alguém leva a drogaão Alguém leva isso daqui, ó Eu levo, eu levo Tá, pode levar, pode levar Bala de rocket, bala de rocket Eu quei, eu quei, eu quei, pega aqui, pega aqui Eu tenho um dos, eu tenho um dos Vai seu braço, pá Ah, não, segura não Não, segura, segura, segura essa bala de rocket Eu parei não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Raza, raza Raza, raza Raza, raza, raza Cadê o jump, cadê o jump? É entrando no general Tá aqui, tá aqui comigo Não Mas relaxa, tem cara ali, mano, eu tô muito de boa Sem pegar, sem pegar, vamos pegar o raio aqui da casa Ei, bora, bora Vou quebrar aqui, vou quebrar Tem cara no raio, tem cara no raio também Tem cara no raio da casa Tem não, tem não, tem não Tem sim, tem sim Tem sim, tem sim Tem sim, tem sim Tá suave, tá suave aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ali, eu tô tentando aqui, os caras Eu tô pensando, eu tô pensando Aqui, 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 ó Aqui, aqui, ó Do lado, tá vendo? Quer descer logo, quer descer logo? Descer, 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 descer Pega a munição, pega a munição, pega a munição Não é dita, não é dita Bala de rocket, bala de rocket Não tem Vou expandir, vou expandir Espande, espande, espande Tem bala de rocket eu tinha Peguei me disposto, peguei me disposto O carro tá de gozo, o carro tá de gozo Pega o resto, peguei Tá vendo, os KK com a 2 nova Cuidado, os KK a gente não sabe se isso Opa, quebrano, quebrano Embaixo, embaixo Vamos agarrar aí Vamos agarrar aí Vamos agarrar aí Relaxa, não, jump, jump bot Matei um, matei um, matei um Matei outro, matei outro Chupa, vi Matei outro, matei outro Matei outro, matei outro, bêis Vem comigo, aqui Só o seu caçador aí Tá vindo, tá aqui, tá aqui Desceu, desceu O cara desceu Se não é o meu, se não é o meu, galera Se não é o meu, se não é o meu também Tá aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo Meu calagama, meu calagama Cadê o meu? Cuidado, roque Bate o jump aí, bate o jump aí pra safe Vocês tem? Não, mano Eu tenho, eu tenho Vem aqui comigo Desceu, desceu E bota aquele cara lá Jump, jump pra safe, mano Vem comigo Vai, vem Vai, 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 vai Eu acho que não finalizaram o meu Aqui, comigo Relaxa, relaxa, relaxa Vem, não é o meu, não é o meu Bate o jump, bate o jump Bate o jump Bate o jump Calma, calma Vem cá aqui, Chupa, você viu? Documentation Fonte 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 Está aí unemployment Tô Vamos além Fonte 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 Não é? Não é? Não, não é? Sim! Sim! Ohizzino. Sim! Sim! Timi, olha cinco, arroba. Sim, simi, simi, simi! Simi, simi! Simi, simi! Matei um! Matei um! Matei um! Ah não! É 2 do 3! Matei um! Matei um! Não é 3, guys! Não é 3, matei um! Matei um! Matei um! Nice! Já tem um! Já tem um! É ultimo! É ultimo! Cai em cima! Cai em cima! Nice! Meu Deus! Nice, Deus! Nossa, mas jogou demais! Que demais! O que vocês tem 33? Ascha em cima! Vem! Música 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 Tchau, tchau.